o salve galerinha todo mundo tranquilo hoje eu vou mostrar para vocês como instalar o Ubuntu server tá eu contar uma historinha primeiro vocês entenderem a situação especial desse vídeo aqui foi um pedido de uma pessoa que tava no grupo de Facebook tá ele me pediu para fazer a configuração do Samba usando o Ubuntu server então vamos fazer dois vídeos isso aí primeiro vídeo vai ser a instalação do Ubuntu server e o segundo configurar o Samba para ser acessado de cliente tanto Linux quanto Windows tá vou até aqui na página do Ubuntu.com vim aqui na aba de downloads clica nela vai descer isso aqui né descendo aqui a gente vai clicar em dentro de Ubuntu server na versão que a gente quer 18.4 LTS tá clicando aqui ele já vai baixar automaticamente tá eu já vai vir aqui começar o download eu vou cancelar porque eu já tenho aqui uma já acabei de fazer esse download beleza bom agora a gente abre a nossa máquina virtual e vamos criar nossa nova máquina virtual atual aqui com o Ubuntu server tá clicando em novo vamos escrever ali Ubuntu server vou aqui selecionar o lugar onde eu quero que seja instalado tá eu deixo sempre minhas máquinas virtuais numa única pasta eu já criei aqui a pastinha do Ubuntu server então vou selecionar ela vou dar um ok é um Linux é um um Ubuntu 64 bits tá seleciona tudo certinho tipo e versão dá um próximo eu acho que para essa máquina 2 GB de RAM vai estar suficiente por que que eu acho isso porque primeiro eu tenho que subir um monte de máquina virtual de uma vez né segundo eu acho que esse Ubuntu não tem nem interface gráfica então 2 GB de RAM vai ser suficiente tá se não for a gente pode entrar no futuro vou dar um próximo vou criar um novo disco virtual vou criar em VDI quero dinamicamente alocado eu acho que 10 GB é suficiente se focar a gente pode mudar depois também opa perdão pessoal eu não vi onde que ele ficou salvo mas eu acho que tá no lugar certo vamos ver aqui é em armazenamento esse disco tá então tá aí não tá no lugar certinho Beleza ó mnt data VM o boto server dentro da caixinha certa lá bom menos mal sem problema agora vamos iniciar a sua máquina virtual Beleza é para falar a gente não instalou ainda ele vai falar agora então agora quem já iniciar a primeira vez ele vai perguntar se o disco de boot qual vai ser a gente vem aqui seleciona o nosso a nossa imagem que a gente acabou de fazer o download tá então tá aqui é essa aqui um eu não sei porque tem duas mas essa aqui um eu vou abrir ela e vou mandar iniciar e para falar a verdade eu eu nunca instalei uma máquina virtual boom server eu não sei como que é que faz ao certo a gente pode dar uma tropeçada no meio do caminho mas eu tenho certeza que vai sair o que precisa sair né mas eu já posso ensalar ela assim sem problema algum é bom vamos aqui eu vou escolher nosso nosso idioma nosso idioma não tem nosso idioma não tem português que maravilha bom então vamos para o inglês né vamos deixar em inglês e não entra aqui é aqui nós temos o teclado o meu teclado eu não posso deixar em inglês eu tenho que deixar em espanhol o rs cadê o serbio espelho aqui a variante é essa mesmo tá e dando aqui embaixo no verdinho bom bom aqui eu vou arriscar nesse primeiro porque para falar a verdade o que ele fala aqui embaixo que eles são para clouds né eu não sei qual é a diferença não sei ao certo o que que se usar esses aqui mas eu vou mostrar só o mundo aqui de cima mesmo tá nossa interface de rede aqui no caso com a marca virtual é só essa mesmo tá porque é só teoricamente cabeada então a gente vem aqui em dane não precisa mexer muita coisa aqui dentro e se alguém tiver fazer essa relação para uma máquina de verdade uma máquina real né e tiver alguma instalação de rede eu aconselho a precisar isso na internet porque na verdade isso é muito específico do seu da sua configuração do seu setup de rede na empresa casa ou lugar que você está então não tem como fazer muita coisa diferente até porque aqui eu tenho um setup bem específico é uma máquina virtual então eu não tenho muito para onde correr também eu não tenho próximo vou deixar em branco os mirrors já veio com um aqui eu vou deixar esse se eu precisar depois eu adiciono mais e se eu precisar de adicionar eu mostro para vocês como é que faz isso e é eu vou usar o disco inteiro eu não vou usar com lvm e não vou fazer manual porque eu tô na marca virtual só tem um disco não faz sentido eu queria fazer manual nem outra coisa tá então eu uso o disco inteiro é esse disco da virtualbox aqui que apareceu essa parte também de configuração de HD vocês podem tá dando uma uma olhada aí em alguns outros artigos também viriam os casos vocês tenham vários HD queiram usar algum tipo de raid ou se vocês querem é para adicionar HD para algum motivo de segurança colocar o homem né em outro lugar é importante também mas eu vou criar aquele a maneira mais simples tá outra vez isso aqui é igual ao caso da rede cada um pode ter uma configuração uma coisa diferente que espera dessa máquina então eu não consigo cobrir um vídeo só todos as maneiras se fazer então você tem raio de zero raio de um você pode ter uma maneira diferente fazer isso então vou para mais simples também aqui até porque eu também na minha marca virtual só tem um HD eu não tenho muito que fazer e vamos verificar aqui ó primeira coisa é vai usar aquele HD vai tomar tá em xd4 tá vendo aqui no meio que não não deixou ir lá mas tá vendo no meio ali a ver a verbo do vai se poderia criar um um raio de um lvm eu não posso criar porque não tem outra HD o HD é esse vai ter uma partição de um mega para a configuração do Bios de grupo tá vendo vai vai formatar em xd4 vai montar no na barra que é o ponto de partida então Dani aqui também é agora vai falar que ele vai ele tá dando aviso dizendo que ele vai fazer essa relação que ele vai zerar esse HD e etc e tal então vou ver aqui embaixo em continue o nome vamos por Garcia nome do servidor a gente pode colocar gerar o lugar com o server pronto o username o Garcia server GS passou eu vou colocar um dois três mesmo porque é só para mostrar para vocês eu vou dar um dano aqui eu vou instalar SSH assim porque vai fazer falta não vou importar nenhuma identidade para SSH não quem tá configurando um servidor e precisa também de alguma especial algo especial no SSH pesquisa na internet essa parte aqui de gente já já não sei nem como é que funciona para falar a verdade para vocês então eu vou deixar como não porque eu também não tenho uma para testar e Dani agora aqui nós vamos para o questão de snaps no o ecossistema né meu servidor bom então vamos ver aqui é nesse cláudio não para falar a verdade eu tenho o que procurar aqui só o samba né e não tem me parece que aqui não tem nada muito importante não pessoal para o nosso nosso sentido aqui tá porque nós temos aqui por exemplo que eu virei um docker o nextcloud é o eclipse mosquito e tal então isso aqui é é também para cada caso específico você precisa de alguma coisa eu vou dar um dano aqui também eu vou deixar assim como tá não vou mexer em nada não tá e beleza aqui tá começando a instalar já pessoal estão pronto eu vou deixar essa hora eu volto quando tiver pronto e ensino vou começar pelo samba é para falar a verdade o vídeo da instalação acaba agora eu já vou acabar com esse vídeo se tiver está tudo certinho vou fazer um teste para ver como é que tá e começa o vídeo novo sobre o samba mas vou lançar os dois mesmo dia um seguido do outro tá então vamos ver aqui vou dar um reboot é bom galerinha é aqui ele deu uma mensagem aqui para a gente remover a minha instalação tá e apertar entre ou seja a gente selecionar aqui ele vai tá selecionado tá vendo tá tá o check aqui né então nós vamos já tava de selecionar tá tomou de selecionar de novo tô mostrando para vocês como é que faz uma máquina virtual aqui a gente de selecionar para não tá selecionado porque agora ele não vai botar mais no cd vai botar direto no hd e se for uma máquina real tira nessa hora é hora de você tirar a pendrive tirar um cd ou a mídia instalação se usaram seja qual for tá tirou a mídia instalação dá um momento aqui que ele vai reiniciar bom pessoal você viu que a primeira vez que ele pediu o login ele escreveu um monte de coisa eu só apertei um entra ali para sair aquilo ali tá voltou aqui para o meu meu login ou para o meu usuário que eu escolhi ali atrás vou para minha senha e tá aí só por só um detalhe ó só para você se eu vim aqui dar um start check experiência a sessão ele simplesmente falar que não achou o comando porque porque o server realmente não tem interface gráfica como eu tinha dito para vocês então tudo que a gente for fazer agora vai ser por interface de texto tá vai ser essa telinha preta que estão vendo aí não vai ter nenhum outro uma outra maneira de ser feito é mais bom tá aqui o nosso livro que está nosso bom será instalado vocês podem ver que eu tô navegando aqui um pouquinho só para vocês verem que funciona perfeitamente tá bom então a gente tem instalado e a instalação tá pronto tá feito eu espero que para quem precisava instalar o ponto server isso tem ajudado vocês o próximo vídeo eu venho com a instalação do samba e configuração então vocês precisarem do samba também a sessão próximo vídeo se for só o samba então vídeo errado foi mal mas eu assisto o próximo vídeo do samba eu espero ter ajudado vocês e até a próxima tá bom galerinha ficamos com mais um vídeo aqui se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam se inscrever no canal ativa o sininho de notificação para você estar recebendo sempre nossos vídeos novos se você gostou do vídeo pode deixar um like para a gente se você não gostou seja qual foi o motivo pode deixar um dislike independente dos motivos deixa um comentário aí para a gente sobre o que foi bom ou ruim nós temos aí embaixo na descrição do vídeo as nossas redes sociais que vocês podem estar seguindo aí e também o nosso site com todos os tutoriais escritos para vocês poderem fazer download do pdf então vocês podem usar todo o material do site como quiserem tá é tudo livre tudo gratuito podem fazer download podem compartilhar com os amigos podem usar como quiser e até a próxima pessoal